O que está rolando o coletário E que a gente se enrolou Mas só te deixo os comentários E a gente vai fazendo amor A novinha tá preparada E o vaqueiro tá também A gente lá no escurinho Eu te chamando de meu bem Você falando assim Você me pede que eu vou Vaqueiro quer se que calou Você me pede que eu vou Vaqueiro quer se que calou E tá rolando o comentário E que a gente se enrolou Mas só te deixo os comentários E a gente vai fazendo amor O vaqueiro tá preparado E a novinha tá também A gente lá no escurinho Eu te chamando de meu bem Você fazendo assim Você me pede que eu vou Vaqueiro quer se que calou Você me pede que eu vou Vaqueiro quer se que calou Eu já falei, falei, meus meninos Abra a mala e solta, solta Para dar sua voz Solta, meu marinho Gosto e misturado Olha o piseiro, seu menino Tá gravando um piado, meu Olha o solta, solta Olha o solta, solta Olha o solta, menino Eu já chamei no ar de zap Pra ela vir com uma, uma Lico para dar pra ela Mexer a bunda Hoje eu tô preparando Pra botar pressão Embora beber um dreja Dentro do meu caminhão Chamei no ar de zap Pra ela vir com uma Lico para dar pra ela Mexer a bunda Hoje eu tô preparando Pra botar pressão Embora beber um dreja Dentro do meu caminhão Bota com pressão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Bota com pressão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Vai gravando Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Bota com pressão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Bota com pressão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Bota com pressão Enquanto o grave vai chorando Eu vou bater no rabetão Alô PZ 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 Que menina perigosa, quero replay daquela noite, ela sentando e rebola A trevida venenosa, olha fiquei viciado naquela lourinha gostosa Que menina perigosa, quero replay daquela noite, ela sentando e rebola A trevida venenosa, olha fiquei viciado naquela lourinha gostosa Apesar do que toque, bebê Tá bom Eu vi sua foto no meu celular Depois eu lembrei do seu beijo Não vejo a hora de te encontrar Pra matar esse meu desejo Se você quiser, só lance pra me passar o seu endereço Tô indo aí te buscar Mas só você tem o sabor que eu mais gosto Mas só você que eu sempre realmente falo fica Se for preciso eu pulo pra ter você Eu me jogo Já tô imaginando você na minha vida É só você É só você É só você, 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 é só você Vem no piseiro, vai Sandra e Maria e meninos Piseiro mais atualizado no Brasil Eu vi sua foto no meu celular Depois eu lembrei do seu beijo Não vejo a hora de te encontrar Pra matar esse meu desejo Se você quiser, dá um lance Me passa aí seu endereço Tô indo correndo pra ir te buscar É assim Mas só você tem o sabor que eu mais gosto É só você que eu sempre realmente falo Fica Se for preciso eu pulo pra ter você Eu me jogo Já tô imaginando você na minha vida É só você, é só você Essa é mais um André Maria Eu vou oferecer especialmente pra todos aqueles do meu Brasil Abra a mala e solte o sonho Vamos dançar, amor O nome da música é daquele que é te namorar Olha, eu não tenho dinheiro Muito menos se ostentar Mas se eu te pegar de jeito Na minha cê vai gostar Olha, eu não tenho dinheiro Muito menos se ostentar Mas se eu te pegar de jeito Na minha cê vai gostar Olha que a minha proposta Vem morar comigo No fim de semana Vamos passear Vem tomar banho de açude Andar de cavalo Vem que esse vaqueiro Quer te namorar Olha que a minha proposta Vem morar comigo No fim de semana Vamos passear Vem tomar banho de açude Andar de cavalo Vem que esse vaqueiro Quer te namorar Vem morar E muito menos se ostentar Mas se eu te pegar de jeito Na minha cê vai gostar Olha, eu não tenho dinheiro Olha, eu não tenho dinheiro Olha, eu não tenho dinheiro No fim de semana Vamos passear Vem tomar banho de açude Andar de cavalo Vem que esse vaqueiro Quer te namorar Olha que a minha proposta Vem morar comigo No fim de semana Vamos passear Vem tomar banho de açude Andar de cavalo Vem que esse vaqueiro Quer te namorar Andar de cavalo Essa é mais uma Andar Maria, menino Vamos dar música Chora de vaqueiro Abra a mala e solta Tava correndo A vaquejada Duma morena Apareceu Tava em cima Do alazão Logo o cesteno Já tremeu Foi a morena Mais bonita Que meu olho Avistou ligeirinho O vaqueiro Tava se enchendo De amor Tava correndo A vaquejada Já tava em cima Da lixo Quando eu olhei Pro lado Já escurecia Listo Quando eu vi Quando eu vi Quando eu perdi a corrida Nois bebê Nois bebê Meu amor Olha o piseiro Olha o piseiro Olha o piseiro Não tive coragem Não tive coragem Tô vendo sempre que me batem saudades Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Bebera como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não há pena Se acaso de madrugada Chegaram com porta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os convites pra não te ver Tô rejeitando os convites Me dói falar em beber Bebera como eu chamava você Meu coração com o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não há pena Se acaso de madrugada Chegaram com porta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me A nova cara do piseiro A nova cara do piseiro Raquearam-me Seja Deixa você ver Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto